debatidas em um debate sério mesmo, que a gente possa resolver tudo isso aí. Verdade. Exatamente. Pois não, Digo. Boa noite, Digo. Boa noite. Sobre a cultura que você mencionou, realmente a população que faz a cultura é a mais carente mesmo da nossa cidade, e no Maranhão em geral, que eu conheço, principalmente a zona rural, são um povo que não tem assistência nenhuma para a cultura. Eles não conseguem demonstrar a cultura deles aqui em Caxias, questão de transporte, questão de valorização mesmo, entendeu? E assim, você viu que teve as lives, mas só teve um grupo do interior da zona rural que se apresentou aqui, um grupo de Bumba Boa, não sei se você observou. E assim, seria interessante mesmo, seria não, é interessante um presidente que vê essa parte cultural, que entenda que realmente o nosso presidente, porque queira ou não, ele é o presidente, né? Se ele está fazendo bom ou ruim... Gostando ou não é ele, até que se tire ele. Até o impeachment ser ele, né? Se tiver, né? Mas isso é muito importante, o Ciro, ter uma mente aberta a ouvir, questão também da desigualdade racial é muito grande, e a gente viu que nesse governo do Lula, a gente só vem perdendo a universidade, realmente várias coisas na universidade estão sendo tiradas, várias coisas que os estudantes passaram 30 anos para conseguir, você falou certo, foi tirado num dia, numa madrugada, numa noite, foram cortadas várias coisas. E é triste a situação, porque nem todo jovem tem a condição de pagar a universidade. Na verdade, o bairro que eu moro aqui, o bairro Salobo, que é um bairro periférico, ninguém tem, assim, provavelmente ninguém tem condição de pagar uma medicina, não. Se formar em médico, pagando aqui, o Márcio é um professor e oi lá, entendeu? Verdade. Aí se forma em assistente social, essa é a formação mais baixa. Mas, uma formação mesmo, realmente não tem não condição. É verdade. Verdade, Gorda. Só quero complementar bem aqui, Júlio, mas eu não falei dessa questão da educação, só falei da questão racial, mas é como o colega acabou de falar mesmo. Por exemplo, eu sou egresso de escola pública, minha família sempre se fez uso de programas sociais, aqui em casa e tudo mais. Então, eu creio que se não fossem os programas sociais que foram criados em outros governos, fazendo aqui propaganda do governo, do Lula, não do PT, mas a gente sabe dessa importância que esses programas sociais têm para famílias carentes, né? Então, se não fossem os programas sociais, eu não teria, muitas vezes, tido a oportunidade de ter iniciado um curso superior e ter, graças a Deus, me formado numa profissão, assim, no caso de faculdade, né? De ensino superior. Então, a gente tem que entender que esses programas sociais são essenciais para a população. Grande parte da população, como você falou, complementando a sua fala inicial, são populações pobres. A gente vive num país de muitas desigualdades, econômicas, culturais, como eu já havia falado, raciais. Então, eu acho que um representante, como a gente tem visto aí o atual presidente, se negar a olhar a grande massa da população dessa forma como ele tem agido, né? E tem feito, que a gente tem visto aí, é muito sério, né? Porque se o representante, ele está ali, ele chega àquele poder, e é para representar todos, grande parte da população, não para representar uma classe só, que é privilegiada, e esquecer a outra parte que mais precisa, né? Desses programas, que são essenciais. E, assim, é triste, realmente, porque, assim, o Bolsonaro, ele já disse por vários momentos, ele disse que não gosta da... Claro que ninguém gosta da pobreza. Agora, se você tem uma população que é pobre, e você é o governante, pode fazer a diferença para mudar a vida dessas pessoas, você tem que lutar todos os dias para superar essa problemática e dar uma vida digna para essas pessoas. Detalhe, não é você sustentar com o dinheiro do Estado a vida inteira essa pessoa, é você dar as condições para que essa pessoa possa viver, ter a independência dela. Porque as políticas sociais compensatórias, que é o caso agora quem está falando do Bolsa Família, de outros, o Ciro, ele já destacou que elas serão continuadas. Isso, elas serão continuadas a... Não é... Mas isso não é para que ela permaneça uma pessoa, ela quer crescer na vida. Cada pessoa que recebe um Bolsa Família de hoje, ela não quer só receber um Bolsa Família, ela quer melhorar de vida. Agora, para isso, você tem que ter emprego, emprego que remunere bem. quando o Ciro fala de... Aquele... A gente até tratou sobre esse tema na live passada. Por exemplo, quando ele diz, olha, nós precisamos gerar emprego. E ele diz que é capaz de gerar dois milhões de empregos em um ano. Em um ano, um ano e meio no máximo. Dois milhões de empregos. Agora, como assim que é possível? Por conta exatamente das obras paradas que o Brasil tem e da prioridade àquilo que realmente merece ter prioridade. Por quê? Hoje, a prioridade é o mercado financeiro. Então, gente, metade do dinheiro que o Brasil recebe vai para juros e rolagem de dívidas. isso aí o Ciro está cansado de explicar isso. Metade do dinheiro que entra no Brasil vou dar um número, o número que o Ciro costuma dizer. 1,4 trilhão de reais é para pagamento de dívida todo ano. Todo ano. Agora, pegue esse 1 trilhão para investir em educação, cultura, fazer estrada, fazer ferrovia, fazer porto, aeroporto, investir nos polos que ele está querendo fazer isso, restaurar o consumo das famílias ao tirar o nome delas do SPC. Mas não basta fazer só isso, porque você tem que linkar um projeto. Não adianta você tirar o nome das pessoas do SPC como a proposta do Ciro é essa. O Ciro vai tirar o nome das pessoas do SPC, mas vai dar para elas a condição de elas estarem empregadas. E como é que ele vai fazer isso de imediato? Reativando as obras paradas. Só reativando as obras paradas você gera mais de um milhão de empregos. Porque são mais de 26, se não me falo a memória, são 26 mil obras paradas. E é assim, obras federais. Aí nós temos exemplos aqui na nossa cidade, nós temos obras paradas federais, por conta de quê? Pequenos detalhes jurídicos, que o Ciro sabe como resolver isso em dois tempos. Julimar, e assim, 5 mil obras paradas federais, com potencial de 2 milhões de empregos diretos, e aí quase 5 milhões de empregos indiretos, porque construção civil tem desde do emprego, do... E olha que nós não estamos falando nem de indústria, nós não estamos falando nem de indústria. Isso que eu ia tocar no assunto, porque assim, não tem mão de obra qualificada e mão de obra lá na ponta. É a mão de obra para quem mais precisa. Para quem mais precisa e mão de obra também para qualificada. Aí você entra os terceirizados, entra as indústrias, porque a indústria da construção civil é formada basicamente pela indústria. Indústria de ferro, todos os elementos construtivos vêm da indústria. Aí você vê o comércio. Então, olha o nível com um único mecanismo que ele pode fazer, que é só ativar as obras. Pequenas providências. Pequenas providências. Pequenas providências. Os colegas falaram um pouco mais cedo a respeito da educação. A gente vê que essa tragédia foi tentada colocar o neoliberalismo destruindo o Estado mínimo e tentando privatizar a educação. Então, nessa tentativa de privatizar a educação, tiraram todos os mecanismos estruturantes para que tenham desenvolvimento de uma nação, que é a ciência, a tecnologia. O colega também falou a respeito dos incentivos, os incentivos que há o Bolsa Família, o maior programa de desenvolvimento, distribuição de renda. obviamente, se for falar com qualquer outra pessoa, ele vai dizer que isso não deve ser permanente. Exato. mas uma vez que você tire um pobre que está beirando a fome, você dá condição de ele trabalhar, porque é um dos mecanismos que o Ciro cria, do projeto de desenvolvimento, fazer a roda girar. Primeiro, você mata a fome, segundo, dá a educação, depois dá os mecanismos de trabalho e aí fomenta toda a indústria e todo o comércio. Então, ele tem todo esse aparato aí, digamos assim, já pensado. Então, para quem aqueles que estão indecisos, é interessante, porque assim, a gente está numa bolha, atualmente, que a gente só olha para A ou B, a gente não está vendo C. Nós precisamos furar essa bolha. Exatamente. Então, para quem ainda não está vendo o potencial do Ciro, é justamente isso. Que ele, antes de se propor a ser um presidenciável, ele já está dando a solução. Ele está dando as pistas. As ideias, dando o direcionamento. De maneira clara, diga-se passagem. De maneira clara de onde vai o que vai fazer e de onde vem o financiamento para poder financiar essas ideias. Porque assim, por exemplo, o Leandro, o de Goda, o Jorge, pode perguntar, rapaz, como é que ele vai, de onde é que ele vai tirar esse dinheiro para investir na educação? porque assim, se tem uma coisa que nós vamos escutar muito logo que o Ciro vencer as eleições, vai ser em educação. Esse país vai escutar muito falar de educação, porque é ela que vai emancipar a população. sem educação, nosso país não vai para frente. E outra coisa, ele vai implementar um tipo de política na educação onde o professor será muito valorizado. Os alunos terão as condições para, ao sair do ensino médio, ele sai direto para um emprego. como acontece hoje no Ceará. Julio, falou uma coisa interessante, assim, olha como é a importância de um projeto e ele ser seguido por todos os futuros governantes, porque aí o Ciro fez não a perpetuação de poder no Ceará, ele fez um projeto e passou esse projeto de forma estruturada adiante e até hoje ele está seguindo. Então, lá em 2019 teve 80, 83 das 100. 82 das 100. Isso, 82 das 100 melhores escolas estão no Ceará. isso é escola de base, porque a gente peca justamente nisso, no governo Lula ele tentou investir nas universidades, o que não era ruim, mas também não era a melhor ideia. O Ciro fez justamente o oposto. Agora, vê que ele já está com seus quase 30 anos que saiu do governo, 20, 25 anos, os frutos estão aí. O legado continua, é verdade. Se você parar para pesquisar, da onde que é os maiores aprovados lá do IME, do ITA, que são assim, as instituições mais cobiçadas do Brasil e da América Latina, são do Ceará. A maior parte é do Ceará, assim, disparado. Então, você começa a ver que a educação de base é a diferença. Então, quando o Ciro fala que vai fazer aquela... Eu? Posso falar? Pois não, de boa, vai ficar à vontade. O que o Ciro fez lá no Ceará é uma coisa maravilhosa que, infelizmente, os outros estados, principalmente aqui no Maranhão e aqui em Caxi, o pessoal não faz. Por quê? Se você invertir na educação, os pais, principalmente na zona rural, faz isso que eu moro na zona... É, eu moro no bairro periférico. O pessoal, a população, ele curta enxergar isso, ele curta ver os frutos. E o brasileiro é muito imediato. Eu tirei aqui, por exemplo, um prefeito, ele prefere investir numa escola, numa estrutura, fazer uma escola, do que uma formação. Entendi. O aluno, os pais, vai perceber quatro a cinco anos que o aluno realmente melhorou a educação. Você está entendendo? Isso mesmo. E para o prefeito não é bom, porque ele já perdeu a eleição. É. Porque os pais veem o visual. é... O prefeito Flandital fez uma escola bonita, tem lanche, merenda na escola. Infelizmente, a política é baseada nisso. Os caras pensam em ganhar a política. Eles não pensam melhorar o Brasil. Vocês estão entendendo? E aí, onde é que vocês estão corretos, onde é que eu estou observando, se a gente tem a cabeça aberta e lá, o Ciro, invertindo desse jeito, que é a forma correta de nós melhorar a nossa educação no Brasil, porque realmente é péssimo. Digoda, tem uma questão aí. Eu vou explicar aqui de maneira rápida o que aconteceu em Sobral. Sobral hoje é o lugar de referência na educação no Brasil. Sabe o que aconteceu lá para que houvesse a revolução na educação? Em um dado momento, há 20 anos atrás, eles disseram, eles colocaram a educação como a prioridade de Sobral. E aí, o que eles fizeram? Construíram as melhores estruturas educacionais que eles podiam na ocasião. Pagaram os melhores salários que eles podiam para os professores. no primeiro ano, deu tudo errado. Escuta o que eu estou falando. Com salário, salário em dia e salário bom para o professor, estrutura educacional de qualidade, ótima estrutura educacional, carteiras, prédio. deu tudo errado. Aí, o prefeito lá, puxa, o que está acontecendo? Descobriram que o professor não estava sabendo ensinar o aluno a aprender. O que fizeram? Criaram um centro de capacitação de professores. Para isso, eles contrataram uma auditoria externa lá de Goiás. Trabalharam mais um ano. No final desse mais um ano, isso já era o Ivo Gomes. O Ivo Gomes, só para você ter uma ideia, o Ivo Gomes é o irmão do Ciro. Ele era secretário de educação lá em Sobral. O prefeito era outra pessoa. E aí, ele conseguiu implementar essa... ele percebeu que no primeiro ano deu errado, no segundo ano deu errado. Depois, ele se tornou prefeito da cidade. Olha a sorte que ele deu. E aí, ele disse, olha, esse projeto vai continuar. Então, o que eles fizeram no segundo ano que deu errado? Qualificaram os professores. no final do ano, eles perceberam uma pequena mudança nos números. Porque fizeram avaliação nos estudantes e aí perceberam, olha, começou a melhorar. Terceiro ano, mas a mudança tinha que ser no professor. Então, eles criaram, é como se fosse uma universidade dos professores. Eles criaram lá no Ceará. é uma das únicas cidades que se tem um centro de capacitação de profissionais da educação. E aí, eles começaram a preparar melhor os professores. Como esse modelo deu certo lá e os alunos começaram a mudar, a realidade dos alunos começou a mudar, eles expandiram esse projeto. Foi o momento em que o Ivo, o Ivo, o Cid Gomes, chega ao governo do Ceará. E aí, o que que o o Ivo disse? Tá aqui, Cid, leva essa plataforma aqui, educação para a população do Ceará. Aí, eles implementaram o projeto no estado inteiro. Então, por isso que Sobral está na frente, porque começou lá. Só que o estado do Ceará está começando a vivenciar uma coisa que Sobral já viveu há mais de 10 anos. Entendeu? Então, hoje, nós estamos falando assim de escola em tempo integral para quase todo o estado do Ceará. Não chegou a todo mundo, porque o Camilo, agora que é o governador, o Camilo Santana. Veja só, o Camilo é do PT, de outro partido, mas eles não abandonaram o projeto. cara, eles rodaram, acabaram de rodar o único estado no Brasil que rodou uma indústria foi o Ceará recentemente. Por quê? O projeto não está só na educação, está na economia. O Ciro pagou a dívida do Ceará 15 anos na frente, quando ele era o governador, para que o governador, para que quando o Cid Gomes assumisse e quando o Camilo assumisse, ele não tivesse que se preocupar com isso. Hoje, o estado mais líquido do Brasil é o Ceará. Então, você vê que o resultado, como o Digoda observou aí, ele é no longo prazo, quando se fala de educação. E o Ciro, ele quer que o Brasil, ele já pegou um país como referência. O Brasil tem que ser, daqui a 30 anos, uma Espanha. veja só, ele quer comparar um Brasil daqui a 30 anos com a Espanha, seguindo o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Tudo tem que estar interligado. Só para você ter uma ideia, a gente até comentou no passado aí, hoje nós temos estados quebrados, né? Rio Grande do Sul quebrado, Rio de Janeiro quebrado, São Paulo está quebrando, Minas Gerais quebradinha da Silva, e tal. E aí, imagina só, como é que um estado desse pode ter a economia recuperada e para dar resultado? Então, o Ciro, ele já deu uma pista um dia desses, ele disse, olha, tudo bem, esses estados aí estão quebrados. Mais da metade das dívidas, comparando, comparando o bolo da dívida, dá uns 500 bilhões de reais. Só um exemplo. mais de 70% está em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, nos maiores estados. Então, ele diz, ó, ele diz, eu vou recuperar o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul tem que, a partir de agora, assinar aqui comigo uma responsabilidade, eu sou o presidente, nós vamos assinar uma responsabilidade aqui entre governo, governo federal, governo de estado. vocês só vão, nós vamos substituir a dívida de vocês por investimentos no estado. Por exemplo, o dinheiro que vocês vão, iriam utilizar para pagar uma dívida com o governo federal, vocês vão ter que investir em estradas, vocês vão ter que investir em investimento, em educação, gerar emprego. ao mesmo tempo em que está gerando emprego, vocês estão seguindo o projeto nacional de desenvolvimento que nós queremos que o Brasil inteiro siga. Isso aí é chamado de novo pacto federativo. Novo pacto federativo, todo mundo vai trabalhar, cada estado vai trabalhar antenadas com o projeto nacional de desenvolvimento. Isso, cara, vai gerar emprego em todo lugar do Brasil, de maneira organizada, de maneira... E assim, com práticas, seguindo as melhores práticas internacionais como o próprio Ciro já destacou. Então, nós estamos falando de alguém que tem experiência, ele não caiu de paraquedas, ele não entrou hoje na política. É o cara que tem as suas práticas testadas lá no Ceará. e aí e aí e aí